Música 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 I can't see you over there So now pass it So Lili Sala, Lili Sala, Lili Sala, Lili Sala So So Rebogue, Rebogue, Amen Cuiu Cheso Si so pudene Say Rebogue, Rebogue Rebogue, Rebogue Cuiu Cheso O Tembezida O Ti Rebogue, Rebogue A Medi A Dishon Sala Dishon Dishon Que Vosisiwekhen Que Vosisiwekpun Que Vosisiwekpun Con Crisum Si so pudene Que Vosisiwekhen Que Vosisiwekpun De Vosisiwekpun Con Crisum Si so pudene Choo 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 Lili Sala, Lili Sala Lili Sala Amém 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 Com Cristo Se lhes for com medo Preta a musica, preta a musica Preta a musica Preta a musica Ou você é seu anguena Ou você é seu pulmão Ou você é seu anguena 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 Aleluia 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.